Em discussão a moção do vereador Matheus Rodrigues, em votação com a palavra a vereadora Renata Barreiro. Boa noite a todos, parabéns vereador pela dedicação, a gente acompanha, né, todo mundo acompanha bastante o trabalho da família, né, da mãe, do pai. E o Antônio literalmente já é uma figura pública, né, todo mundo conversa, todo mundo conhece, então parabéns pela dedicação da família, por você estar à frente de um movimento com tanta dedicação e parabéns vereador, que é um grande parceiro da causa, parabéns pela tua indicação. Obrigado vereador. Continua em discussão, com a palavra o vereador Guarujá. Câmara Municipal de Bertioga, preservando o passado e construindo o futuro.